Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Carolina, sou pediatra, neonatologista. Estou começando os atendimentos aqui no Instituto Vila Mil. E nós vamos bater um papo. Acho que a Renata entrou. E aí? Isso. Aqui, né? Enquanto a Renata entra, a gente vai falar sobre as dificuldades na criação de filhos. Olá, Carolina. Tudo bom? Tudo jóia? Tudo bem. E aí? Estava cronometrando para ver se o Dani dormia. Estou assim, ai meu Deus, dormiu 10 para as 8. Ah, que bom. Meu marido tem tarde. Minha pequena lá também. Você deve ter dormido também. Eu queria dar boas-vindas para o pessoal. É a primeira live da Carol, né, Carol? É, sou verde de tudo aqui. Não sei se eu chego lá. Mas você vai ver que o bate-papo é super tranquilo. Gostaria de dar boa noite para todos. Eu sou a doutora Renata Miranda, obstetra e ginecologista da Vila. Mãe do Daniel, de 7 meses. E vou ter o prazer de a gente bater um papo com a Carol, né, Carol? Isso. Eu sei que você se apresentou aqui no início, mas tem um monte de gente entrando aqui. É, vou falar de novo. Eu sou pediatra e neonatologista, né? Sou mãe da Luísa, que tem 3 anos e meio. E eu sempre fui muito encantada com os processos da infância, né? Do desenvolvimento, dos marcos, das habilidades, aquisições, né? Que a criança vai adquirindo ao longo da vida. E o tanto que isso é importante, a gente entender, né? Esses processos, atrapalhar o menos possível, porque o curso segue, né? Quando a gente aprende a observar com carinho, com cuidado, né? Entender o que é o fisiológico, o que é o patológico, as angústias maternas, né? Então, assim, eu acho que toda mãe, eu acho que pelo menos a maioria, né? Passa por muitas transformações, assim, né? Logo que descobre que tá grávida, né? Você como obstetra deve perceber muito isso, assim. A gente sofre uma transformação, não tem jeito de ser a mesma, né? E a minha maternidade também foi transformadora e me fez buscar um outro caminho dentro da pediatria, né? Eu falo, Carol, que por mais que nós somos médicas, sabemos a parte fisiológica, a teoria toda de uma gestação. Você fala de ju, é normal, não sei o quê. Mas na hora que a gente passa, né? Na pele que a gente vira mãe, no seu caso, na hora que você vira mãe, né? Porque eu acredito até que o seu olhar como pediatra também muda muito, né? Mudou, mudou totalmente. A gente cria uma empatia, um vínculo que... Exato. Eu não era uma pediatra... É o que a gente tem. Eu não era uma pediatra de consultório, né? Eu fazia sala de parto, eu sou da reanimação na Natal, meu negócio era CTI, né? E aí, quando a maternidade vem, a gente muda muito, né? E muitas mulheres passam por esse processo, né? E eu acho que, assim, a gente... Eu mudei, né? Então, e a partir disso eu fui buscar esse outro caminho, né? E eu fiz a certificação da Marcia Tosin, né? Que é a criadora do movimento Neocompatível. Todo mundo tá falando por aí, que bom que todo mundo tá falando, né? E o que que é isso, né? É um movimento. Eu queria te perguntar, porque a gente vê assim, Criação Neocompatível, disciplina positiva, criação com apego, com afeto, com... Eu acho que é um monte de maneiras de nomear uma mesma coisa, né? É, na verdade, não. Por onde que passa isso tudo? É, são coisas diferentes, né? Então, assim, a criação Neocompatível tem um apego, né? Tem as teorias do apego, mas é diferente também da disciplina positiva, né? Enquanto a disciplina positiva fala na gentileza e da firmeza, A gente é mais da gentileza, sabe? A gente fica mais na gentileza. E, assim, é um movimento de ativismo, né? Em defesa da infância, assim. Então, é um movimento. Não é uma norma. Você não vai ver tabelas. Você não vai ver passo a passo pra nada, sabe? Então, é um movimento de ativismo mesmo. E a Márcia estruturou muito bem, né? Que ela tem o respaldo de ciência, né? Então, são três pilares que ela usa, né? A psicologia evolucionista, a neurobiologia e a antropologia, né? Então, tudo tem muito estudo, né? Tudo tem muita explicação. Então, é uma ferramenta boa, assim, pra gente poder trabalhar. E o que fez mudar meu olhar, né? Então, veio a maternidade, veio o curso da Márcia. E virou a chave e mudou meu jeito de atuar, assim. E eu acho que fez toda a diferença na minha vida. Por isso que a gente tá aqui, né? Conversando sobre isso, né? Eu acho que, assim... Pode falar. Não, pode terminar. Porque aí eu já ia começar algumas perguntas aqui que apareceram. Aham. Não, na verdade, porque a gente, como pediatra, eu acho que a gente é o primeiro profissional que a família tem contato ali, depois de acompanhar tanto, né? A gestação. Depois segue com a gente, né? Parece que corta aquele vínculo forte que teve durante os nove meses ali com vocês, da obstetrícia. E aí vão dar sequência com a gente. Eu acho que o pediatra é o primeiro profissional ali que vai olhar pra aquela criança e vai tentar preparar um terreno ali pra um crescimento. E a gente tem aquela visão preventiva. A gente atua preventivamente, né? Principalmente, né? O nosso foco é a prevenção. Mais do que tratar qualquer doença. Então, a gente trabalha preventivamente. A gente consegue ver ali, dali 15 anos, né? O que a gente espera. A gente tem essa visão do futuro, né? Então, por isso que eu busquei tudo isso. E muito pensando também na questão, né? Uma fala de Freud mesmo que fala que na infância, né? Uma infância bem estruturada, ela tá relacionada com a saúde mental durante toda a vida, né? Então, é essa a minha luta agora, assim, né? Pra gente tentar abordar tudo isso. O foco, né? Dessa linha é muito criar e desenvolver seres humanos emocionalmente, assim, uma inteligência emocional, né? Sim. Isso é muito pra esse lado. É que a gente tá vendo esse mundo muito doido, né? Tem umas coisas assim, as pessoas estão... Aí, a gente percebe, eu pelo menos percebi que não tá bom, assim, do jeito que tá, né? Então, quando eu soube da minha gravidez, eu conversei com meu marido e falei, ó, eu acho que a gente vai ter que ler umas coisas, a gente vai ter que... Aí, ele virou pra mim e falou assim, Não, Carol, hoje é só o que a gente... É só a gente fazer como os nossos pais fizeram, com a gente que tá tudo certo. Olha aí, eu e você, a gente tá bem. Eu falei, hum... Não que minha mãe tenha errado muito, muito pelo contrário, mas eu acho que a gente tá tentando sempre evoluir, né? Porque a gente vê algumas marcas e a gente tem muitas questões que são culturais, que são trazidas. E isso tudo tem ciência por trás, né? A gente pode destrinchar isso aí ao longo da nossa conversa. Isso. E aí, então, Carol, a gente começando a falar de criação, né? Tiveram um monte de perguntas e tem algumas coisas que toda mãe pena. Né? Sono, alimentação, rotina. Eu acho que a gente podia começar aí, pegar um por um e você falar assim, o que que essa visão traz pra gente? O que que a gente pode trazer pra prática? O que que é mais adequado? O que que deve evitar? Porque no impulso a gente... No desespero, quer dizer, a gente faz tudo, né? Tenta ser gentil, sacode, o que falar da pitapa, se falar que resolve, a gente vai. É, se alguém falar que da titica de galinha vai melhorar a cólica, a gente tá dando a titica de galinha. No desespero, né? Então, vamos lá. Não, pode falar, pode falar. Não, eu acho que é isso, é esse que o instinto, sabe? A principal mensagem que eu acho é que quando a gente se afasta demais do nosso instinto, quando a gente racionaliza demais os processos, né? A gente vai travando ali porque a maternidade, o ato de gestar, de parir, né? E a gente tá aqui no Instituto que é esse parto humanizado, né? Essa visão do protagonismo da mulher, isso tudo é muito instintivo. A mulher foi feita pra parir, a gente foi feita pra ser mãe, isso tá no nosso DNA, né? Então, quanto mais instintivo isso for, mais de coração, mais em sofrimento for, mais leve fica, né? E eu acho, assim, também que as expectativas são sempre muito altas, né? Por questões culturais, né? Então, a gente tem aquela imagem e a fala, né? Que o bebê bonzinho é o bebê que dorme a noite inteira, que mama de três em três horas, oito até estica um pouquinho mais, que aí nesse meio tempo a gente vai conseguir jantar, tomar um vinho, vai lá, vai ter uma vida como se a nossa vida de antes fosse recuperável, né? E não é. Acabou. Então, quanto maior a expectativa, eu acho maior a frustração, né? Maior a decepção. Então, eu sempre vou achar e tem as comparações também, né? Sim. Ah, se o bebê da outra já cinta, o bebê da outra já come, se o bebê da outra sempre a criança, o vizinho é mais verde, né? Isso, isso. E a gente tem a nossa neurodiversidade, né? Por isso que a humanidade evoluiu, porque as pessoas são diferentes, né? Tem até uma teoria muito legal sobre a criança dente de leão e a criança orquídea, né? Não sei se o pessoal já ouviu falar, né? Que a criança dente de leão, aquela folhinha que cresce no mato, sabe? Que você sopra e esparrama, assim. Você vê essa em todo lugar, né? Você acha essa flor... Cresce em qualquer mato, em qualquer lugar do mundo, você vê, né? Então, são crianças que talvez você vai colocar no berço, ela vai dormir. E dormiu a noite toda, sozinha no berço. Você acorda de manhã, o bebê tá lá sorrindo. E tem essas crianças, né? São crianças que são assim e tudo bem, né? E não tem nada de errado com isso, sabe? São as mães? Hã? Privilegiadas são essas mães? Sim, ganhou na loteria, né? Então, assim... E aquele adulto que fala, ah, eu apanhei e sobrevivi. Sabe? São outras respostas, né? E a criança que a gente chama de orquídea é a criança que precisa da temperatura adequada, da umidade adequada, que tem que tomar o cuidado, porque qualquer ali, né? Entrave pode gerar algum trauma, alguma repercussão no futuro, né? Então, a gente tem que trabalhar nessa linha, entendendo cada família, como que é a dinâmica, né? Então, é isso. Vamos lá nas perguntas, não? Vamos. Ó, o sono bombou. O sono é, assim, top 10 das perguntas aqui. E a gente, pelo menos eu, né? Quando a gente tem bebê, a primeira coisa que a gente... Parece que, assim, nasce um bebê, você começa a digitar coisa de bebê e aparecem as propagandas. Bebê, faça o seu bebê dormir 12 horas. Faça... Como é que faz? Como é que não é que dorme? Põe rotina? Não põe rotina? Fala pra gente, assim, o que que seria mais adequado? É, primeiro a gente tem que entender e abaixar a expectativa, né? Que um bebezinho, ele não vai dormir a noite inteira, né? São raros os bebês que dormem a noite inteira, né? O neném tem esse comportamento de precisar da mãe, né? Pelo sentimento, ainda mais durante a noite. Isso vem, a gente carrega isso, né? Nós evoluímos como seres humanos por essa necessidade de contato com a mãe, principalmente durante a noite, né? O bebezinho que dormia longe da mãe, né? Lá nos primórdios, a fera, o bicho, o pessoal, ele levava. Né? Então, essa necessidade de contato, principalmente durante a noite, que é a hora que a gente tem a insegurança, o silêncio, o escuro, o neném vai demandar mais, né? E o bebezinho que passou nove meses dentro do útero, não sabe o que é dia, o que é noite, o que de noite tem que dormir, o que a mãe tem que trabalhar no dia seguinte, o que ela tem que arrumar o almoço, o que blá, blá, blá. Não sabe de nada, né? Ele só precisa da mãe e ele precisa ser atendido, né? Então, o que a gente fala de sono é que quanto mais perto da mãe, melhor. Então, eu sou uma defensora de cama compartilhada. Existe muito preconceito ainda sobre cama compartilhada. A cama compartilhada gera uma especulação. Ah, o menino vai dormir com a mãe até quando? E depois não vai sair da cama. Quando ele vai sair, não vai ligar. Quando vai sair. É. E foi até uma pergunta, Carol, que perguntaram as vantagens da cama compartilhada, quanto se deve fazer ou não deve fazer, o porquê, como que faz, por onde que começa. A cama compartilhada tem que ser feita de forma segura, né? E assim, não significa que o neném tem que dormir na mesma cama dos pais. Pode ser no mesmo quarto. O que funcionar para cada família, né? Ou numa cama, a mãe vai para a cama do bebê. E tem as regras, uma certa atenção que a gente tem. É confortável, né? Você fazer a cama compartilhada segura para a mãe. Sem travesseiro, de cabelo amarrado, sem... É. Não entendi. Não, não estou errada. Como assim, cabelo amarrado? Não entendi. Não, porque o que eu já vi de cama compartilhada segura tem que ser sem travesseiro. Sim. A mãe tem que estar com o cabelo preso, não pode estar com o cabelo solto. Não, isso do cabelo... Não? Não. Sem coberta. Sim, sim. Na verdade, a gente... A preocupação da cama compartilhada é com a morte súbita, né? Do lactante. É pelo risco, né? Então, se a gente seguir as normas direitinho, dá para fazer com segurança, né? Então, a primeira coisa, o neném tem que estar em aleitamento materno, né? O bebê não pode estar recebendo fórmula. Inclusive, a cama compartilhada, ela facilita, né? O aleitamento materno. A mãe não tem que se deslocar para o quarto, né? Pegar o neném, tirar do bêssco, no peito. A mãe está ali, já chega o neném, o neném já mama. Tem algumas mães, né? Eu não fui essa mãe, porque a mamãe está até dormindo, não sabe qual peito que deu, se mamou, quantas vezes que foi, nem olha no relógio. Tem mãe que consegue, né? Eu não conseguia. Aqui a gente tem de tudo. Ele dorme de oito à meia-noite no berço. Aí acordou meia-noite, a mamenta e vai para o berçinho do lado. Aí quatro horas da manhã ele acorda, aí vem para a cama. E aí ele fica mamando lá e eu dormindo. É. Então é o que funciona para cada família, né? Mas a gente tem que fazer a cama compartilhada com segurança mesmo, né? Não pode ter rolinho, lençol, coberta. Então no tempo frio, a gente vai colocar um pijolão mais quentinho no neném. Não tem indicação nenhuma de travesseiro antes de dois anos de idade, né? Não tem? Não. Não tem. Tá? É. Então assim, o bebê tem que estar do lado da mãe, né? Nunca entre a mãe e o pai, né? Porque o pai rola, o pai dorme pesado, né? Nenhum dos dois, né? O pai, o mãe, ou sei lá como for a configuração da família, né? Não pode beber, né? Não pode ter uso de álcool, drogas, ou se tornar a fumar, né? Não pode ter nenhuma fresta ali que o neném possa cair, enfim. Então tem uma série de cuidados que a gente tem que ter, né? Não pode ser uma cama mole pra gente fazer isso com segurança. E além do benefício, né? De incentivar a amamentação, do ponto de vista, assim, do desenvolvimento emocional, quais os benefícios pro bebê de uma cama? Sem dúvida. Nossa, tem estudos demais falando esses benefícios, sabe? Quem quiser depois até me mandar mensagem lá no meu Instagram no particular, assim, eu tento puxar os estudos e mandar, mas a criança é mais segura. Tem um estudo que fala que dois anos de idade a criança consegue resolver melhor os problemas. Eles fizeram um grupo caso de controle. São crianças mais, com mais autonomia, né? Então é o contrário do que as pessoas pensam, que a criança vai ficar mais agarrada, que a criança vai ficar dependente. Mas o pensamento é o oposto, né? Porque se a gente acolhe esse bebê, principalmente de madrugada, se a gente responde ao choro e acolhe, a criança está sabendo que ela está sendo amparada, que ela está em um ambiente seguro e ela vai crescer, ela vai desenvolver o cérebro dela, né? A questão do hipotálamo, né? Que é ali o cérebro mais desenvolvido na infância. A criança ainda não tem aquele córtex, né? desenvolvido, que é a tomada de decisões, né? Que é a noção de tempo, né? Então aquele hipotálamo dela primitivo, que é puramente emoção, ele vai se construir de uma forma muito mais saudável, né? Quando a gente abandona, né? De certa forma, um abandono de uma criança em outro cômodo, ou deixa chorando, ou as técnicas de treinamento do sono, que são grandes negligenciadoras das crianças. Então a gente acaba ensinando a criança que ela pode chorar que ela não vai ser atendida, né? E isso cria nela o que a gente chama de desamparo aprendido, né? A criança chega num nível de estresse, que é o estresse tóxico, tá? Ela chora por exaustão, por não ser atendida, naquele negócio de ter que aprender a dormir sozinha, né? E é uma incongruência, porque quando a gente pensa que o neném dormia intraútero, por que que quando nasce aí tem que dormir, aprender a dormir sozinha, que mundo que é esse, né? Que os pais... Minha mãe e meu pai estão lá dormindo junto, e eu sozinho. Isso, isso. Aí começam os diagnósticos, né? Esse menino não dorme, esse menino tem insônia, aí chega pra gente, né? Na consulta, que não dorme, e aí quer um tratamento, quer um diagnóstico, né? Quer uma receita pra comportamento que é fisiológico, né? Então a criança aprende esse desamparo e fica mais insegura ainda, porque ela não achou, ela não encontrou ali numa idade que ela precisava disso. E aí começa a buscar de outras formas, de outras fontes, precisa sempre da validação de outras pessoas, né? E desse amparo que ela não teve na hora que precisou. Então assim, a grosso modo é isso, né? E aí acaba que aquele acolhimento que ela não conseguiu em casa, aquele apoio, aquele amor, né? Eu já li, não sei se tá perto não, mas acaba que depois quando cresce, vai buscar fora, né? É. Porque em casa não teve... É, e nem só fora, né? Aí começam os outros distúrbios de ansiedade, né? Às vezes vai pra comida, né? Vai pra roer unha, depois álcool, cigarro, e isso tudo é ciência, né? Não é um papo que tá na moda, é uma maternidade, ou te lelê, pode tudo, sabe? Assim, não é isso, né? De 5, 10, 5, 10 anos pra cá, foram muitas as pesquisas, a questão da neuroimagem veio com muita coisa, né? E tem, inclusive, circulou muito uma imagem de duas ressonâncias de cérebros de crianças de 3 anos de idade, uma recebia afeto, carinho, e a outra não, uma criança negligenciada, né? Essa criança negligenciada tinha uma atrofia, né? E tem a tendência a desenvolver diabetes, hipertensão, né? Uma série de questões que a epigenética também encontrou, né? E tem estudos sobre isso, né? Tem um estudo muito legal que é de 2004, que eles pegaram duas ratinhas, né? Então, uma ratinha com um coerpério muito ansioso, né? E não deu afeto, e não cuidou da cria dela, e a ratinha afetuosa, que tava ali junto com a cria, lambendo e tal, né? Quando a gente foi ver os filhotes, né? De cada ratinha, o filhote da ratinha estressada era super estressado, um ratinho adulto muito nervoso. E o ratinho que recebeu o amor, um ratinho muito tranquilo. E aí, quando eles foram ter as proles, né? Esses filhotes viraram pais, né? O pai que não teve amor, o pai ansioso, gerou também mais um bebezinho ansioso. Isso foi se perpetuando. Né? Então, como que a gente tem que quebrar com esses processos, né? Como que é difícil essa desconstrução? Ter consciência, né? Do que a gente tá fazendo e ir na contramão mesmo. É. Porque o palpite vem, né? Vem. O pitaco vem. E se você não estiver segura, você cede. É. Assim, dos benefícios. E aí, a gente volta no instinto, né? Porque o comportamento instintivo é a mãe apoiar o filho, né? Costumo falar, choro de criança e rir, porque pra gente tem que ir lá. A gente tem que ir lá. Nada é por acaso. Né? Verdade. E aí, a Thaís tá perguntando aqui até qual idade seria recomendada a cama compartilhada? Até quando a família achar que tá bom. Até tudo bem, né? No Japão, as crianças dormem com os pais. Eu acho que é uma média até de oito anos de idade. Tá bom. Tá? Então, assim, isso vai de cada família. A criança vai buscar a independência dela. Vai chegar o momento que a criança quer ser independente, porque a intenção de todo mundo como humanidade é se sentir importante. Ter se sentir importante, ter seu espaço, ser respeitado, né? E a criança vai conquistar isso no momento dela. Ela tem que ter a intencionalidade pra ela realizar o processo por conta dela. Né? Isso é pra tudo. É pra alimentar com autonomia, é pro desfraude, né? Então, a gente precisa respeitar esses processos. Senão, a gente cai nessas interferências que vão gerar doença, né? E gera a medicalização da infância. Então, começa... Quando a gente vê uma desconexão muito grande de mãe com filho, que a mãe deseja muito esse afastamento, um estresse, um afastamento muito grande, começam os diagnósticos, né? Aí, a gente vê muito. É uma cólica que não é cólica, muitas vezes. É um refluxo que não é refluxo. Já teve o boom do refluxo. A moda agora é alergia à proteína do leite de vaca, né? A alergia à proteína do leite de vaca existe, mas agora todas as crianças têm. Você entende? Então, por que isso, sabe? Essa dificuldade. E... É engraçado, né? Como a sociedade cobra da gente? Eu estava ontem dando plantão à tarde com meu pai e ele está assim Minha filha, você tem que voltar a trabalhar do jeito que você trabalhava antes. Você não vai voltar seu ritmo? Não, tem que produzir. E eu falei Pai, calma. Eu já voltei, estou fazendo algumas coisas, mas não vou sair de casa às seis horas da manhã e voltar para casa às oito horas da noite. Não vai ser... Uma vez que a gente se dispõe a ter um filho, a gente tem que ter a noção acho que não dá para criar regras, modular, deixar ele como terceiro e... Igual você falou, a vida nunca mais vai ser a mesma, né? A vida nunca mais vai ser a mesma. Seu áudio deu uma picotadinha aí, não entendi tudo, mas... é muito difícil, né? Assim, a gente abrir mão de tanta coisa, né? E por isso que eu chamei essa live de parentalidade incondicional, porque a gente tem filho para quê? Para a gente amar, né? Para a gente... É um amor incondicional que a gente deve aos filhos. Os filhos nascem e eles não nascem com dívida nenhuma com a gente. Eles não têm que amar, gente. Eles não têm que nos amar, né? Então, a partir do momento que você tem filho, eu acho que, assim, a gente tem que estar disponível. A nossa vida também não pode parar, né? Mas a gente tem que buscar esse equilíbrio. Por isso que a gente precisa de rede de apoio, né? Por isso que o papel do pai é tão importante. Né? Hoje as coisas estão mudando muito, né? Dessa questão do papel do pai. Então, é muito difícil, não é fácil, não. É difícil demais. E acaba, Carol, que muita gente busca receita de bolo, né? É. Me dá uma regra. Me fala o que eu faço. Isso. E aí, com relação ao sono. Tem muita gente perguntando assim, só dorme no colo. Coloca no berço e acorda. O berço tem espinho. O que mais que teve de sono aqui? Falta sono muito leve, né? O que eu faço? Todo mundo assim, o que eu faço? Eu faço, né? O que eu faço? E aí, Carol, o que eu faço? Não tem receita, né? Não tem receita. A gente tem que entender a necessidade da criança. Né? Então, assim, pra começar de zero até três meses, tem aí a esterogestação. Né? que o neném nasceu e não sabe que nasceu. Não sabe que tá aqui fora no mundo. Né? Então, assim, essa teoria fala que, assim, a nossa gestação terminou antes do tempo que deveria, né? A gente deveria ir mais uns três meses e o fato da gente virar a bípede, caminhar muito, o nosso quadril foi ficando mais estreito, né? E essa criança teve que nascer logo. Então, isso vem, né? Então, assim, essa criança que nasceu, sei lá, 20 mil anos atrás, ela tem o mesmo comportamento da criança que tá nascendo hoje, né? Com as alterações epigenéticas, né? Mas a gente, como mulher, nós não somos as mesmas mulheres de 20 mil, 30 mil anos atrás, né? Então, é aí que gera essa incongruência, né? Mas a gente tem que pensar também, a mulher lá do passado também não tinha suas obrigações, não tinha seus a fazer, amarrava o bebê, carregava, eslingava por aí, ia lá, sei lá, plantar mandioca, sei lá o que ia fazer, né? É. E, então, assim, o que conselho que você daria pras mães que estão passando dificuldade com sono, bebês que acordam demais, que sono leve, dificuldade pra dormir, dificuldade pra manter sono? A proximidade, o contato. Eu falo que tem que fazer cama compartilhada, é diminuir a expectativa, né? O sono de criança só consolida entre 4 e 6 anos de idade. Então, pra gente falar que tá dormindo igual um adulto, dorme, né? O que a gente quer é que a criança feche o olho e acorde no dia seguinte. 7 horas da manhã. É, é. Meus esponhóis falam, dê um tirão, um tirão, né? Vai direto. Então, é abaixar essa expectativa, dormir a hora que o bebê estiver dormindo, e é claro que a higiene do sono ajuda muito, né? Então, as sonecas durante o dia, elas devem ser feitas em luz ambiente, em casa, tom de voz normal, sem aquela penumbra o dia todo dentro de casa, né? Então, assim, chegou a hora da família dormir, que horas que a família dorme? É a 10 horas. Então, 8 horas, vão dar um boizinho pra relaxar, vão desligar a televisão, né? Vão abaixar a energia da casa, né? Preparar o bebê pra dormir, né? Seja no berço, no quarto dele, se for opção da família, seja na cama, do lado da cama dos pais, seja junto com a mãe, ter a rotina. Porque a criança gosta da previsibilidade, né? A rotina que a gente fala é a previsibilidade, porque a criança precisa se sentir segura. Então, desde pequenininha, ela tem que entender que depois que toma banho, ela vai receber uma massagem, depois da massagem, ela vai ter o peito, depois do peito, uma troca de fralda. E esses processos vão ficando, né? E aí, a criança vai se acalmando, mas não é do dia pra noite, né? É aprendido, né? É um processo, né? Com acolhimento. E aí, isso, ao longo do passado tempo, o bebê, então, ele vai adotando e entrando no eixo. É. O desenvolvimento não é linear, né? O desenvolvimento não é linear. Então, pode ser que um bebê durma a noite inteira por uma semana e, dali a pouco, ele comece a acordar de novo. Não é linear. Eu acho que a gente tem que diminuir a expectativa mesmo. Não tem receita. Né? Não tem receita. Se a gente for querer intervir no comportamento, a gente vai ter as consequências. Né? E as intervenções são os treinamentos de sono que a gente é tão contra, porque isso ensina desamparo aprendido, isso vai ter sequela na vida da criança ali no futuro. A gente pode não ver no momento, achar que resolveu o problema, né? Mas depois a gente resolveu o nosso problema. Resolveu o nosso problema. Né? Então, é isso. A gente precisa amar a criança, respeitá-la incondicionalmente. Vamos lá. Vão ser dois anos que você vai ficar no modo zumbi? Vai. Pode ser. Vale a pena? Vai. Vai. Porque você está criando um ser humano incrível ali na frente. Né? E aí você vai se ajustando, arrumando seu apoio ali. Né? Para sobreviver. Porque não é fácil mesmo, não. Né? É. E Carol, falando aqui, outras, para isso aqui, até a Thaís perguntando, a gente recebeu várias perguntas sobre desfraude. Uhum. E aí tem, né? Você já falou assim que é no tempo da criança, mas existe algum momento que deixa de ser fisiológico, passa a ser patológico, né? O que que deve ser sinal de alerta para os pais falarem, ok, vamos aguardar o tempo dele, ou não? Pode ter algo diferente. Como é que é? Tem até os sete anos para a gente falar sobre o desfraude, sabe? Então, até lá, o processo só consolida depois dessa idade. A gente preocuparia, né? Avaliaria alguma questão. Então, até lá, o que a gente faz é deixar a criança participar daquele momento. Né? Ver a gente fazer xixi, a gente no banheiro, disponibilizar o redutor de assento ou o finiquim pela casa e não ficar nessa indução, né? Nessa coerção. Olha aqui, você não quer fazer aqui, nananana. Porque isso vai gerando aquela pressão e a criança faz para nos agradar e às vezes não porque ela está pronta. Né? Então, desfraude deveria se chamar controle esfingteriano. Né? A criança vai desfraudar quando ela tiver esse controle. Né? E ela tiver impulsionalidade. E a criança sempre vai querer imitar o adulto. Então, isso vai chegar. Sem a gente intervir, isso chega para as crianças saudáveis, né? Então, a função do pediatra é essa. A gente vai acompanhando, vendo se tem algum problema ali. Mas, até lá, tudo bem. E acaba que vira uma competição, né? O meu desfraudou com um e-mail, o meu desfraudou com dois, o meu desfraudou com... Parece que a gente é mãe melhor, né? De acordo com o que que a criança faz, né? Não tem nada a ver, né? A gente tem que pensar no futuro, né? O que a gente quer, né? A gente quer que eles sejam autônomos, que eles sejam independentes, né? Seguros de si. E a gente faz tudo ao contrário com o neném pequeno. A gente quer mandar, a gente quer que eles obedeçam, a gente quer que eles sigam o que a gente está falando e de repente, em algum momento, a gente quer que eles virem a chave e pensem por si mesmos, resolvam a vida por si mesmo, né? Então, é difícil. Por isso que, né? Eu estou aqui nessa luta. E aí, Carol, você falou muito de desenvolvimento. Uma dúvida assim que eu tenho, porque a gente tem os marcos de desenvolvimento, né? E acho que toda mãe está melhorada, porque está lá tantos meses, tenta, tantos meses, então, pinça, movimento nisso aqui. Até que ponto a gente tem que fazer atividades para esse desenvolvimento? Eu lembro que, assim, quando o Dani nasceu, eu tive um blues pós-parto, um pouquinho de depressão e eu não queria fazer nada. Eu via o dia passar, acordava, dormia de pijama e eu ficava me cobrando, eu ficava assim. O menino quase foi sem nascido. Meu Deus, tem que fazer atividade para desenvolvimento neuropsicomotor. Ai, meu Deus, eu já passo um mês. Sabe naquela angústia que tem que ir, que tem que ir? O que é que você fala para a gente sobre isso? Acho que não tem que ir nada. Eu acho que a gente não tem que ir nada. Desapego, né? Eu acho assim, quanto mais leve, levar melhor. Não tem que ir nada. Então, assim, no comecinho, né? No bebê, aquela que tente, né? Até dois anos ali, até três, ele não tem necessidade nenhuma de socialização. O que ele precisa é o olho no olho, é conversa, é uma música, né? É chão. Então, assim, a criança tem que ficar no chão, ela vai engatinhar no tempo dela, se ela tiver espaço e oportunidade para fazer isso, né? Então, ela precisa dessa liberdade para se movimentar, porque o processo é dela. Ela vai chegar. Entendeu? Então, quando a gente fornece o espaço com segurança, a gente está ali no olho no olho, né? Então, assim, se a gente está olhando, está sorrindo, a criança vai olhar de volta, vai sorrir, né? Então, a gente canta, babu-si, conversa, ela vai ver a boca da gente mexendo, ela vai escutar isso tudo e não precisa de nenhum aplicativo BDA que tem e que a Disney até lançou e já recolheu pedir desculpa, porque não tem necessidade, né? Não tem necessidade de tela, não tem necessidade de nada disso. Então, assim, a gente pensar num homem primitivo que fez tudo, né? E não tinha, não tinha nenhum aplicativo para isso. Para contar qual que é a atividade do dia. Qual que é a atividade do dia, né? Então, é fornecer um ambiente seguro. Eu acho, assim, criança precisa de chão, né? É legal deixar de barriguinha para baixo, né? O tummy time que o pessoal agora chama, né? Para o tempo que a criança quiser também, se a criança não gostou, ficou irritada, né? Naquela questão de amadurecimento da coluna, de sustentação de pescoço, de tronco, né? É legal ter as cores, mas a gente não precisa comprar um Fisher Price da vida, né? A gente pode ir para um... ver uma árvore, ver um passarinho, né? Então, é mais ou menos isso. Diminuir a ansiedade, né? É, porque eu acho assim, a ansiedade vem e o mercado vem sim, né? E a parafernália que existe é muito grande. E se a gente for embarcar nessa, a gente começa a comprar de tudo que a gente acha que a criança vai precisar, né? E não precisa, né? Andar a dor, por exemplo, é proibido, né? Que isso vai atrapalhar a marcha da criança, tem risco de queda, traumatismo craniano. Então, assim, essas coisas, elas são completamente, assim, desnecessárias, né? Quando me perguntam o que comprar, o que ter, né? De enxoval, eu falo, compra um sling, né? Amarra seu neném, você faz um gol, sem precisar segurar o neném, o neném tá ali dormindo no seu colo, sabe? Porque tem coisa demais, tem até cadeira que você coloca o neném e que embala o bebê sozinho, né? Pensa. É? Tem, tem de tudo e faz um pouco. Eu falo que tem o comércio das noivas, casamento, e tem o comércio dos bebês, né? Isso. E pega na fragilidade, né? da mãe. Porque a gente quer o melhor pro filho. O melhor, o nosso filho vai desenvolver, eu tô do meu jeito e arrumo. Isso, então vem a propaganda falando, seu filho vai ficar mais esperto, mais inteligente com isso aqui e a gente vai lá com o outro. Né? Acerto. E, Carol, aqui, ó, tem mais pergunta da Lea Cleonel. A partir de quanto tempo o feto já sente os sentimentos externos? Sentimentos externos. Eu vi um trabalho que a partir de 20 semanas, de poucas semanas, eu teria que confirmar isso, sabe? Mas o bebê já tem a questão do toque, né? Do sentimento. O líquido amniótico tem gosto, né? Então, sensação de temperatura, de audição também. Então, assim, é legal, né? Quando a mãe conversa com o bebê, quando canta. O carinho. O bebê suga a mãozinha dentro do útero, né? Então, isso já é um estímulo que o meu neném tá ali ligado, né? E tudo que tá ali ao redor dele, naquele mundinho ali. Mas eu vou procurar mais aí, se quiser. Me lembra que eu mando as referências. e a Natácia perguntou, falou assim, e para as mães, no caso ela, que não conseguem ter uma flexibilidade com o horário de trabalho e passam o dia todo longe do bebê? É na hora... É difícil, né? Ter um cuidador disponível, amoroso, né? Que vai suprir as demandas do bebê com muito carinho, né? E a hora que ela estiver com o bebê estar inteira. Estar ali de corpo presente, né? Não é estar ali no celular. É. Porque a gente tem muito isso, né? O neném tá mamando, procurando o nosso olhar e a gente tá aqui no Instagram. Tá ali, mexendo. É, porque é a hora que a gente tem também, né? Mas se o tempo da mãe é curto, aproveitar. Né? E assim, o bebê nunca vai, assim, preferir essa outra pessoa, né? A ligação com a mãe é muito forte, né? Então, assim, às vezes a referência, né? A gente tem que ter pelo menos umas três referências, né? Na infância, o pai, geralmente a mãe, um cuidador e uma outra terceira pessoa que a criança vai desenvolvendo, né? Vai percebendo essa maneira que cada um vai lidar com ela. Isso é importante também para o desenvolvimento. Não precisa ficar agarrada com o neném, 24 horas por dia, né? Como que tem essas três, quatro pessoas nessa época de pandemia que nós estamos vivendo? É, tá difícil. Porque os avôs, os vovôs e as vovôs estão tudo lá. Tá pesado. Recusos. Bagunça tudo, tudo, né? Bagunça tudo. É uma situação de exceção, né? Então, a gente tem que respirar fundo, né? Tentar ver o que dá para fazer. É, a gente tem uma rede de apoio nem que seja virtual, né? Deixa eu ver aqui o que mais de pergunta que nós tivemos, Raraça. Onze meses, amamenta, de livre demanda e come pouco. Não sei o que fazer, está certo? O que é o comer pouco? Pouco para a mãe, né? É, pouco para quem? Né? Até um ano de idade, o leite materno é o principal alimento do neném. Né? E a gente começa a introdução alimentar com seis meses. Então, a gente está apresentando os alimentos para a criança. A gente não pode ter a expectativa que ela já vai bater pratada. Né? E a gente não pode usar o peito como justificativa da criança que não come. Tá? A criança vai comer a partir do momento que ela se interessar pela comida. Que ela entender que aquilo vai saciá-la. E para ela fazer esse processo, ela tem que estar tranquila. Então, não adianta privar a criança do peito, deixar a criança assim, com fome daquele apego, daquela tranquilidade, daquela segurança que ela teve ali durante seis meses, né? Com exclusividade. E esperar que ela vai comer muito. Né? Porque no início ele não entende que aquilo sacia, né? É. Então, você coloca o bebê para comer também. E está com fome, ele não vai comer. Não, eu falei, não. E fazer isso tudo em família, né? Ser uma situação leve, sem pressão. Então, está na hora de comer, com todo mundo sentar na mesa. Ele vai ver todo mundo comer. A criança tende a imitar os comportamentos, né? A Natácia, de novo, aqui, perguntou. Bebê dormir mamando no peito dizem ser uma associação negativa. É verdade? É prejudicial? Não, não é prejudicial. Pode dormir no peito. Tá? Isso é... É livre demanda, né? É livre demanda. A gente não pode pensar que a criança está usando isso de forma para manipular, né? A criança precisa da sucção. Tá? Não é prejudicial. É aquilo que a gente falou. A gente está dando um afeto. A sucção não nutritiva faz parte do desenvolvimento da criança. Ela é fundamental para a gente manter o aleitamento materno exclusivo. Né? Pelo menos até seis meses. Mesmo depois, para a gente manter essa alimentação. Né? O ato do sugar vai massagear o pálato, né? Dar a sensação de prazer, de bem-estar. Facilita o bebê pegar no sono. Então, qual o problema disso? Deixa dormindo, né? No peito. A outra fala aqui. É que o bebê só dorme no colo e coloca no berço e acorda. Colo de mãe é bom demais, gente. Quem é que vai querer dormir de beijo deles? Quentinho, enconchegadinho. É, cheirinho de mãe, coraçãozinho da mãe batendo. Tudo que ele escutou ali por nove meses é a sensação de segurança, né? E eu já fui à mãe que já mandou mensagem e falei, gente, meu berço tem skin também. Né? Até a gente entender e aceitar e tentar levar de forma leve. Porque vai passar. Né? Tem gente que vai pensar, é uma escravidão, você está fazendo com que a mãe viva em função disso, ou é muito cruel. mas é, é, a gente volta, né? O que é que a gente quer? Eu já cheguei ao ponto, Carol, no início, eu falei assim, não, já sei, ele acorda porque o bebê está gelado, o lençol está frio. Eu peguei uma manta térmica, esquentava, deixava quentinho, botava lá, acordava. Mas, gente, é... Então, a gente briga, ou a gente briga e fica nessa, ou a gente aceita, ou a gente vai usar os recursos que não são legais, né? Então... Ó, tem mais pergunta aqui. A Delba volta a trabalhar fora com seis meses e meio. Quando começar a treinar a oferecer o leite de copinho? Sugere copinho ou colher dosadora? Ou um ou outro, né? O copinho e a colher dosadora, eles são ótimos, né? Mas a gente tem que... Se ela for deixar com alguém que nunca fez isso, né? Essa pessoa tem que ter um treinamento antes. Porque tem que ser bem devagarinho, o bebê tem que estar mais verticalizado, né? Ele vai sorvendo igual um gatinho, assim, com a língua. Né? Então tem que... Às vezes, de primeira, não vai funcionar. Tem mais escape, né? E... Eu acho que, assim, esse treinamento tem que ser pelo menos uns 15 dias antes dela se ausentar, né? Então... Vai treinando, né? E o melhor, na verdade, é o que a pessoa tiver mais manejo, né? Sim, sim. O que tiver mais manejo. A colher dosadora, geralmente, o pessoal acha mais fácil, né? Aí eu achei... Eu achei... É. De repente, escorria um pantão, parava... Mas vai de cara, não. É treino, né? É treino, é treino. Por isso que tem que começar um pouco antes, né? Pra não passar o peito. Pra não passar o peito e aí vai pra mamadeira. Isso. E aí acaba gerando desmano, né? E a gente sabe que antes de dois anos de idade, se ocorrer o desmano, é um desmano precoce. Né? A Priscila tá perguntando. O bebê de sete meses depois da introdução alimentar diminuiu as mamadas. Está ok? Sim. Sim, tudo bem. Vai começar a comer, né? De repente, é o bebê que bate naquela tratada aí e vai recorrer menos ao peito, né? Vai ir menos pro peito. É isso mesmo. Aqui também diminuiu. Comecei a introdução e deu uma diminuída. Aí eu fico assim, eu fico com o peito. É. Você tá brincando pra brincar com o peito. Dá uma sugadinha, volta a brincar. É o processo da criança, né? Então, assim, a criança vai fazendo isso com o tempinho dela. Vai processando esse desmane aos poucos. Né? Tá certo. E a Nayara perguntou, falando, que ela quer ensinar o filho dela de dois anos e nove meses a dormir sozinho. É cedo ainda? Fico com ele no quarto até dormir. Vem armando a imediência. Ensinar a dormir sozinho não precisaria, né? Na verdade. Ele vai aprender isso com o tempo. Ele não precisa ser ensinado. Tá? Ela pode deitar com ele e aí ele dorme, mas ele vai precisar dessa presença dela. Né? E aí, quando ele atingir a maturidade dele, o tempo dele, ele não vai demandar tanto a presença dela na hora de pegar no sono. Então, eu acho cedo com dois anos e nove meses. A minha, com três anos e meio, eu durmo com ela. Então, é... E às vezes, quando eu... E assim, pra exemplificar e as pessoas entenderam, quando eu tô de plantão, né? Que eu faço no plantão noturno, ela dorme sozinha, né? Porque ela não tem meu recurso. Ela dorme com o marido, né? Do lado dele, assim. Mas nunca sozinha de tudo. Né? Porque ela precisa do amparo, precisa da segurança, e isso é normal. Né? A gente tem que pensar que isso é normal mesmo. A gente tá falando que tá acabando aqui. Já? Já. Não sei o que horas são. Já. Ó, dá um da cama compartilhada que você falou, então acho que a gente... Aqui das perguntas que enviaram, com relação ao perguntado sobre sono leve, Carol. Tem alguma coisa assim com relação à higiene do sono? O que possa fazer? Não, a higiene do sono é aquilo que eu falei, mas o sono da criança é leve. Né? Da fase... Da fase REM, né? Que são dos movimentos. A criança vai passar por elas e a gente vai perceber, né? Aquela agitação, a criança fala, né? Então tem as questões de sono. Eu acho que a gente precisa de uma live só pra falar de sono. Né? Porque rende muito. votar por você, porque eu tô nova. Agora que dentinho tá nascendo, é... É. A cada uma hora e meia acorda. Aí vai, é colo, é colo, carinho. É. Muito café ano dia seguinte, né? E muita maquiagem pra esconder as olheiras. É. E rapidinho cresce. Eu falo aqui, mas passa e depois a gente ainda tem saudade. É. Que café. Que café. Gente, tem mais dúvidas? Já que o nosso tempo tá esgotando. É. Alguém quiser perguntar alguma coisa pra Carol? É. Quem quiser me mandar pergunta depois também lá no Instagram, no meu, né? E a gente vai batendo. Ó, Adelba. Minha bebê é de dois meses e três semanas. Dorme doze horas na noite. Mas durante o dia só uma soneca de uma hora e meia. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo sensacional. Adorei. Tudo sensacional. Eu brincava muito com a Andressa da Felice, que é a terceira neném dela, Luísa. Dormia assim, desde o início, doze horas de areia. Aí ela postava no Instagram e eu falei assim, para de fazer inveja nas amiguinhas. Por que você tá esfregando assim na minha cara? Mas é de cada um, né? O Dani teve uma época que dormia seis, oito horas direto, agora acorda de duas em duas. E é colher mesmo, não é isso que você falou? É colher. Eles merecem isso. Eles precisam disso. E a gente é pai e mãe para isso, eu acho, na minha concepção. Pode ter gente que pense diferente e tudo bem, né? Pode ser que daqui cinquenta anos a gente vai reassistir isso aqui e vai achar nossa, quanta baboseira, né? Saiu tanta coisa, outra nova. A gente tá evoluindo, né? Ai, Carol, foi ótimo, adorei. Que bom. Depois a gente podia pedir as meninas para abrir a caixinha, né? Porque aí se ficar alguma dúvida, o pessoal vai mandar no like e depois você responde. É um assunto infinito, né? É. Acho que a gente deve ter dado uma pincelada. É, para conversar tomando cafezinha. Bom, que eu vou trocar muita figurinha com o cenário que eu barraio na vila. Combinado. Acabou, né? Acho que acabou. É, o pessoal que adorou. Então, gente, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Um beijão para todos. Deus abençoe. Muito carinho, muito acerto. Um abraço e beijo esse espiritinho que cresce rápido, né, Carol? Depois dá saudade. E cresce forte. Seguro. beijão, gente. Obrigada. Viu, Carol? Valeu. Até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.